Olá, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos tratar de um dos principais assuntos que ocorreram durante a Guerra Fria, que é a independência da Índia. Lembrando que a Guerra Fria é aquele período no pós-segunda guerra, iniciado em 1945, em que o mundo ficará dividido entre o bloco capitalista, liderado pelos americanos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. E é dentro desse período que nós vamos ter a independência da Índia. Bem, o que nós pretendemos aprender com essa aula de hoje é quais foram as medidas tomadas pelos hindus para se libertarem da colonização inglesa, qual foi a proposta de Gandhi para resistir à colonização inglesa, o que foi a marcha do sal e seus resultados, como se deu a independência da Índia, se deu por guerra, por negociação, quais os países que surgiram com a independência e como se alinharam na Guerra Fria, ao bloco capitalista e ao bloco socialista. E quais as motivações do assassinato da grande liderança desse movimento de independência da Índia, Mahatma Gandhi. Bem, vamos ao vídeo, né? O início da libertação com a fundação do Partido do Congresso. Desde o século 18, os britânicos exploravam a Índia, que tinha cerca de 400 milhões de habitantes que foram submetidos como consumidores dos produtos industrializados ingleses. Assim, uma das medidas tomadas pelo povo indiano para lutar contra a opressão inglesa foi em 1885 com a fundação do Partido do Congresso indiano. Uma outra medida tomada foi a criação da Liga Muçulmana em 1906 por Mohamed Ali Jinnah. Somada a essas duas primeiras medidas, nós vamos ter também as medidas defendidas pela estratégia de resistência pacífica de Mahatma Gandhi diante da colonização inglesa na Índia. O que Mahatma Gandhi defendia? A não cooperação com os colonizadores, a não violência, a desobediência às leis injustas, humilhantes e ofensivas. Defendia também greves, boicotes e jejum aos produtos britânicos. Como também a recusa ao pagamento de impostos britânicos pelos indianos. Gandhi acreditava que se a população indiana adotasse essas medidas, no médio e longo prazo, a colonização britânica se retiraria da Índia. A Marcha do Sal. A Marcha do Sal foi uma das maiores mobilizações promovidas por Mahatma Grande, que resultaram na quebra do monopólio do sal pelos britânicos. Essa grande mobilização em que ele convida os britânicos a caminharem com ele até as salinas, indianas, abrir a mar e recolher com suas próprias mãos o sal indiano e levar para suas casas. Essa mobilização levou uma multidão de 60 mil indianos a acompanharem Gandhi nessa marcha. Infelizmente, a reação inglesa foi a prisão de Mahatma Gandhi e seus seguidores. A independência da Índia. Após a segunda guerra, em meados dos anos 40, os britânicos vão iniciar a negociação com as lideranças indianas. E assim que a notícia se espalha, ela vai gerar uma enorme tensão entre hindus e muçulmanos. A independência vai ocorrer em 15 de agosto de 1947 e logo então vai surgir dois países, Paquistão muçulmano e os hindus da Índia. Milhares de pessoas vão migrar de um lado para o outro. O Paquistão vai se aproximar do bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e a Índia do bloco socialista, liderado pela União Soviética. Mahatma Gandhi e sua tentativa de manter a Índia unida após a independência. Mahatma Gandhi anunciou em janeiro de 1948 que faria uma visita ao Paquistão com o propósito de reforçar os vínculos entre os hindus e os muçulmanos. Essa visita não vai acontecer porque no dia 3 de janeiro ele foi assassinado por um hindu nacionalista radical. Assim nós vamos ter a formação desses dois países, né? Pós-independência da Índia, né? O Paquistão que vai se alinhar ao bloco capitalista e a Índia que vai se alinhar ao bloco socialista. Ambas vão entrar na guerra nuclear e a a Índia vai fazer a sua primeira bomba nuclear em 1947 e o Paquistão em 1998. Aqui nós temos uma revisão sobre todo o conteúdo e você pode dar um estoque no vídeo e fazer a leitura. Um abraço a todos vocês e até a próxima! E aí E aí E aí Música Música